Se você já chegou no nível intermediário do inglês, sabe que sair do básico é relativamente rápido. Mas ir do intermediário para o avançado é uma jornada muito mais longa que requer resiliência e as ferramentas corretas para uma aprendizagem eficaz. Eu falo inglês desde 2012, tenho o certificado do IELTS que comprova o meu nível avançado no idioma e o inglês é a língua que eu mais falo diariamente desde 2018, quando eu me mudei aqui na Perilanda. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as ações que eu tomei para sair do inglês intermediário e chegar no inglês avançado. Então fica comigo, porque para além das dicas, vai ter código de desconto do Cambly para te dar um empurrãozinho a mais no seu inglês e diminuir a sua jornada entre o intermediário e o avançado. Eu sempre gosto de começar a falar sobre esse assunto através do Mindset, porque assim como eu vejo muitas pessoas que falam ah, o inglês não é para mim, isso daí é muito difícil, eu via também alguns colegas de classe na época que eu estava lá no intermediário criar um Mindset de barreira quando o assunto se tornava mais desafiador. Um exemplo clássico eu acho que é o Present Perfect. Ah, eu nunca vou aprender, isso daí é difícil demais. Mas, para você chegar no inglês avançado, é muito importante evitar esses bloqueios mentais. E foi isso que eu trabalhei demais, logo no meu primeiro dia de aula, lá no básico, quando eu nem sabia falar ainda os dias da semana. Eu fui muito na linha de, esse assunto aqui é mais desafiador? Ok, vou estudar mais, vou revisar com mais frequência. Talvez procurar outras fontes que sejam mais fáceis para eu absorver esse conteúdo. Porque criar bloqueios mentais quando o assunto fica mais desafiador é criar um caminho para a estagnação no aprendizado do inglês. Entender isso é muito importante para que você não empilhe dúvidas com o passar do tempo. Foque em fixar aquela informação que não entrou na sua cabeça de primeira, ou que até mesmo entrou, só que você esqueceu e precisa revisar. Isso faz parte do processo. Outra coisa que foi essencial para mim, e vai ser essencial também para você um dia chegar no inglês avançado, é, para além do estudo ativo, ter muitas horas de estudo passivo. Estudo ativo é uma maneira mais tradicional. Abrir o livro de gramática, vocabulário, sentar na mesa, fazer anotações. É muito benéfico você assistir séries, filmes, ler notícias, ouvir podcast. Esse é o estudo passivo. Quando você está em contato com a língua e aprendendo, por mais que a intenção naquele momento não seja essa. Que o seu foco esteja ali em só dar uma relaxada, assistir um filme, ou acompanhar o seu time internacional favorito. Pensa agora rapidinho, várias coisas que você gosta. Começa a fazer isso em inglês. Um review de um filme que você está doido para assistir? Leia em inglês. O idioma precisa entrar na sua vida, entrar na sua rotina, até que chegue um ponto que isso seja natural. E quando a gente fala em avançar no idioma, o inglês falado pode ser o principal desafio para algumas pessoas, unicamente pelo fato de elas não terem com quem praticar com regularidade. Eu lembro que quando eu cheguei no nível intermediário, isso ainda no Brasil, eu passei a falar o inglês com muita frequência, incluindo com nativos no idioma. Isso me trouxe um nível de confiança muito grande e também me fez perceber o propósito de eu estar ali estudando ativamente, como eu tinha falado anteriormente, abrindo livro, vendo gramática, porque a recompensa era quase que instantânea quando eu usava uma palavra que eu tinha aprendido no dia anterior ou até mesmo no mesmo dia. Você pode praticar o seu inglês falado com professores nativos através do Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online onde você evolui no idioma enquanto tem contato com outras nacionalidades e outros sotaques, o que deixa a sua experiência com o inglês ainda mais enriquecedora, porque passa a ser também uma experiência cultural. O Cambly tem aulas em grupo, sempre com professores nativos e tudo sob demanda. A hora que você quiser, disponível 24 horas por dia. Ainda tem a possibilidade de você utilizar um filtro onde você escolhe professores por questões como nacionalidade, seus interesses pessoais, formação. Eu participei de uma aula em grupo e o professor era lá dos Estados Unidos. O que eu achei mais legal é que foi extremamente dinâmico. O assunto nunca morria e o nosso grupo ia navegando por assuntos diferentes de uma maneira muito natural, como realmente deve ser. Então, você provavelmente está pronto para uma vacaçada mais linda em Espanha ou em Portugal ou em algum lugar. Sim, eu tenho que ir, você sabe? Eu vim para um território que belongs to Spain, mas não é na região do Rio de Janeiro. É chamado Tenerife, que é na costa do África. Mas foi incrível. Foi no final de fevereiro, no final de fevereiro, o tempo de março. O tempo era de 24 celsius de graça. Foi realmente calor. Eu consegui swum, como no meio do vento, mas é incrível. Eu ainda quero visitar cidades como Barcelona, Madrid... O Cambly está dando um desconto exclusivo para vocês, seguidores aqui do canal, com planos a partir de R$68,00 por mês para uma hora de aula, uma vez por semana. Basta utilizar o código FELIPENAIRLANDA68, ou então clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Mas não demore muito, porque essa promoção é válida por apenas 48 horas. Se você está no Upper Intermediate, ou quase chegando lá, saiba que muito da sua trajetória para o avançado está em pulir o que você já sabe. Começar a usar mais voz passiva, corrigir um possível vício de linguagem que você tem, melhorar a pronúncia daquela palavra que ainda é complexa para você. Então, um outro passo importante está em identificar o que precisa ser melhorado no seu inglês, e você trabalhar em direção a essa melhora. De pouquinho em pouquinho, uma coisa de cada vez, porque a cada degrau que você sobe é mais um passo para você chegar até o avançado. Nesse processo de identificação do que precisa ser melhorado no seu inglês, algumas coisas você mesmo consegue fazer. Então a gente caminha por um momento dentro da sua jornada no inglês onde você precisa ter um olhar mais crítico. não crítico no sentido negativo da palavra, mas de você apurar aonde o meu inglês está hoje e aonde que eu quero chegar com ele. Para isso acontecer, eu acho que eu nem preciso citar a necessidade de você estar sempre aberto para feedbacks de qualidade. Quando um professor te corrigir, a grande maioria das vezes, ele já percebeu que esse erro que ele acabou de corrigir vem sendo cometido com uma certa frequência. Aproveite, absorva, veja isso como mais uma ferramenta para você avançar no idioma. Dentro dessa ideia de feedbacks de qualidade, a gente pode incluir também a necessidade de você, ao longo do tempo, acumular fontes seguras e diversas de pesquisa. Um bom estudante de idioma sempre vai ter uma boa enciclopédia, pode ser até mesmo online, não precisa ser física, um bom dicionário britânico e um bom dicionário de inglês americano. Isso justamente para você ter ciência das possíveis diferenças de pronúncia, como que essas palavras são empregadas, porque às vezes tem diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. É a mesma palavra, mas o lugar funciona para uma coisa, no outro, para outra coisa completamente diferente. Para o estudante intermediário, é importante a gente começar a desconstruir algo que a gente tem lá no básico e que é até necessário, que é a ligação que a gente faz entre o português e o inglês. Até mesmo porque são duas línguas completamente diferentes, incluindo nas suas origens. A gente já pode desconstruir isso porque a gente não tem mais a dependência do português. A gente já consegue se comunicar fluentemente e a gente sabe que existem vários níveis de fluência no idioma. Tem o fluente intermediário, tem o fluente avançado. fluência é diferente de proficiência, que é quando você chega em um nível do idioma que é praticamente um nativo. Nunca vai ser porque não é a sua língua nativa, mas essa é a ideia. Enquanto fluente é a ideia de você conseguir fazer com que o seu inglês flua. Então já começa a deixar para trás essa ideia de pesquisar a tradução da palavra. O que é essa palavra que eu nunca vi é em português? E aí eu vou entender mais ou menos o que é. Tira isso da sua mente. Já começa a pesquisar mesmo em inglês o significado. Leia o que essa palavra significa em inglês. E uma coisa muito importante que a grande maioria dos estudantes não fazem é dedicar em 5 a 10 minutos para você dissecar completamente tudo o que você precisa saber sobre essa palavra. Como por um exemplo. É um verbo? É um substantivo? É um adjetivo? Essa palavra que eu acabei de aprender nos exemplos que são dados no dicionário ela vem geralmente antes de um verbo, antes de um adjetivo, antes de um substantivo. Quando você começa a fazer esse comparativo você vai notar que você vai encontrar um padrão. E aí você vai masterizar o aprendizado dessa palavra. Eu estou dizendo a palavra mas pode ser uma gíria também para um exemplo. Dentro das frases que os dicionários vão dar como um exemplo para você ali principalmente no online para algumas delas vocês vão notar que tem 5 até 10 exemplos diferentes. É importante você ir em cada um desses exemplos porque tem um motivo não é escolhido ali de uma forma aleatoral essa daqui eu vou botar 3 essa daqui eu vou botar 7. As palavras são empregadas são utilizadas em contextos diferentes e é por isso que tem tanto exemplo para algumas determinadas palavras. Então vá em cada um deles esse é o processo para você fazer essa masterização de aprendizado da palavra que você acabou de ser exposto. Se você tiver alguma curiosidade em saber quais são os dicionários que eu utilizo para o inglês britânico eu sempre vou de Cambridge e para o inglês americano eu fico com Merriam Webster. Ainda falando de dicionários eu sou uma pessoa que memorizo muito através da visão eu sou uma pessoa muito do visual seja por estar ali num pedaço de papel seja por um momento que eu vivi se você for assim também considere adicionar um dicionário ilustrativo aí na sua galeria de opções ferramentas de estudo. Aprender o inglês e evoluir ao longo do tempo não é um bicho de sete cabeças mas infelizmente não existe uma fórmula mágica. Um ajuste de mindset entendendo que é uma jornada muito mais parecida com uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Uma exposição ao máximo no idioma em várias frentes onde todas as partes o speaking o listening o reading e o writing são tratadas com a mesma importância. O entendimento de onde está o seu inglês hoje e onde você quer chegar com ele juntamente com a reunião de fontes confiáveis e você absorvendo o máximo ou melhor todas as informações disponíveis ali para você são a chave para você chegar até o inglês avançado. Junta tudo isso repete com frequência que o resultado vai vir. Não esquece de dar uma conferida no link do Cambly na descrição do vídeo é logo o primeiro link super facinho de achar ou então utilizar o código de desconto Felipe na Irlanda 68 para você dar uma moral para o seu inglês e é claro dar uma moral aqui para o canal também. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você se agregou não esqueça também de deixar o seu like antes de ir embora. Tem vídeos novos aqui todas as segundas e quintas-feiras e vídeos exclusivos para os membros do canal aos domingos. Eu vou deixar vocês com esse vídeo daqui para assistir na sequência e a gente se vê por aí. Um abraço!